A segunda parte do Moed ao Ar, mudamos de tema e de uma notícia que de resto está a marcar a atualidade futebolística em Portugal, a subida do Boa Vista à primeira divisão, vai poder inscrever-se a partir da próxima temporada. António, acaba por ser uma notícia feliz, positiva, dentro daquilo que se pode dizer, neste caso para o Boa Vista, mais uma equipa do Norte, a regressar à liga principal. Não é por ser uma equipa do Norte, mas é uma notícia feliz e é uma notícia que faz crer que, ao fim e ao cabo, sempre há justiça nestas coisas. É um clube com alguma história? É um clube com história, com tradição, ganhou um campeonato, teve épocas brilhantes na Europa e em Portugal, ganhou diversas taças de Portugal, portanto, de facto, não é um clube qualquer, é um clube com um grande currículo. E foi vítima de um processo dos mais kafkianos que pode existir em termos de matéria desportiva, para além do castigo que lhe foi dado pela Comissão Disciplinar da Liga, na altura, portanto, de algum justiceirismo ou de muito justiceirismo. Depois, portanto, esse castigo veio a ser ratificado numa reunião clandestina do Conselho de Justiça da Liga, se é que se pode dizer, em que uma reunião feita sem presidente e sem vice-presidente, que até foram alvo de um processo disciplinar, pelo menos um deles, nessa mesma reunião, e depois em autogestão, eu diria mesmo em autogestão descarada, portanto, houve a decisão de fazer, de ser o Boa Vista, portanto, de divisão. O Boa Vista recorreu para os tribunais administrativos, o processo correu diversas instâncias nos tribunais administrativos, não houve nenhuma sentença de qualquer das instâncias dos tribunais administrativos que considerasse legal a reunião que despromoveu o Boa Vista, e julgo, salvo erro, que andou por três instâncias até chegar, portanto, aqui assim ao Tribunal Central Administrativo de Lisboa, de modo que, do ponto de vista, digamos, da justiça do Estado, era feita, portanto, era considerada, portanto, que a reunião não tinha validade, e agora, ultimamente, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol veio, portanto, a decidir que o processo tinha já, portanto, caducado, porque tinham passado todos os prazos, todos os prazos que eram realmente admissíveis. De onde, embora por linhas travessas, acabou por ser feita justiça, o Boa Vista pode subir de visão, coloca-se agora, é de facto a possibilidade concreta de o Boa Vista poder inscrever-se, porque teve prejuízos muito grandes com a descida. Voltamos à capacidade financeira. E voltamos à capacidade financeira, o Boa Vista terá que justificar capacidade financeira. Se, portanto, a Federação arcar com as indemnizações que o Boa Vista pede, provavelmente é capaz de ter essa capacidade financeira. Agora, o Boa Vista está assim num, portanto, num, como é que eu ia dizer, num canto escuro, é que realmente é criador da Liga ou da Federação, mas também não tem capacidade financeira para se inscrever, a não ser que a Federação lhe dê os meios financeiros a que ele tem direito para se poderem inscrever. Julgo que as coisas com o Presidente, Dr. Fernando Gomes, na Federação, tem-se revelado uma pessoa de bom senso e tem-no revelado até, por exemplo, quando se subsidiou aos clubes para pagar dívidas fiscais destes mesmos clubes, portanto, é um Presidente em sentido de Federação e tem sentido de Estado. Julgo que, portanto, com tal Presidente e com tal direção na Federação, as coisas terão toda a tendência em resolver-se a contento de todas as partes. É preciso que haja diálogo, o Boa Vista também não seja exagerado e a Federação também seja, portanto, dê um contributo adequado. Horácio, olhando para esta notícia, realmente o que salta à vista agora é, depois deste desbloqueio, chamemos-lhe assim, acaba por ressaltar a questão financeira do Boa Vista e acaba por ressaltar também o facto, a possibilidade da Federação Portuguesa de Futebol ter que pagar mesmo uma indenização ao clube. Olha, eu em relação às questões jurídicas abstenho, porque, enfim, elas são razoavelmente complicadas e eu não queria, apesar deste ter lido e ter percebido, mas não é fácil dirimir sobre essa matéria e, enfim, não posso. Por outro lado, aquilo que me apraz mais registar, e podemos falar no Boa Vista, que é o que é o tema, é sempre agradável ver o Boa Vista regressar à primeira divisão, isso está fora de questão, como é evidente, não é? Tal e qual, como por outras razões completamente diferentes, é quase certo o regresso do Bolenses também à primeira divisão, à primeira liga. Na próxima época, portanto, regressar à primeira divisão os dois clubes, para além dos três grandes que foram campeões nacionais, é sempre agradável. Depois põe-se ainda antes, apesar da questão financeira do Boa Vista, que o António explicou, e bem, vamos ver como é que o Boa Vista vai conseguir ultrapassar e como é que vai funcionar esta questão da indemnização que o clube pede à Federação, mas depois põe-se outra questão ao nível do futebol português, é que com a subida do Boa Vista, a primeira liga tem 16 clubes e, portanto, as regras estão definidas e não podem ser alteradas nesta altura e, portanto, o cenário que se volta a colocar é mais uma vez daqueles cenários tradicionais, ou seja, no próximo ano a primeira liga passará a ter 18 clubes. Enfim, admitamos que é, enfim, não sei se existirá outra solução. O que coloca outra questão, quem é que vai ocupar a vaga do 18º clube? Será o terceiro da primeira liga que desce ou será o terceiro classificado da segunda liga que sobe? Haverá uma liguilha, enfim, entre os dois, chamamos de liguilha, não sei, mas isso é uma questão que também vai ter que ser resolvida, como é evidente, porque a primeira liga não vai ficar com o número ímpar, não vai ficar com o clube a descansar em cada jornada e, portanto, eu penso que, para além do caso concreto do Boa Vista, da situação primeiro jurídica, depois financeira, as próprias organizações do futebol vão ter que resolver esta questão e definir as regras para identificar aquilo que será, serem assim as coisas, o 18º clube e essa também não será uma situação fácil. Ernesto, a mesma questão, desbloqueada esta situação, permitindo-se o regresso na próxima temporada do Boa Vista à primeira liga, alguém terá que pagar esta separação, este afastamento do clube? Eu acho que vamos ter outra batalha jurídica, digamos. Esta questão pode ser analisada sobre dois pontos de vista. Um é o ponto de vista desportivo e, eu estou de acordo com os meus companheiros, o regresso do Boa Vista, toda a gente que gosta de desporto, toda a gente que gosta de futebol, é sempre um regresso de saudar. Portanto, aí estamos todos de acordo, um belo estádio, uma massa associativa apaixonada, produziu grandes jogadores e, portanto, para o ano, e também estou com o Horácio, acho que o Boa Vista e o Belenenses são os dois campeões nacionais, para além dos três grandes, são os únicos que ostentam o título máximo do futebol português, o Boa Vista e o Belenenses, voltarão à liga principal. E isso é de saudar. Só do ponto de vista da justiça, a justiça desportiva também não pode ser um aoados relativamente à justiça não desportiva. Mas pode limitar no tempo o regresso do Boa Vista à primeira divisão? Eu, vamos lá ver, não sou adivinho, mas acho que ainda vai correr alguma tinta em termos de justiça, da justiça desportiva, é o que eu digo, a justiça que devia ser, tanto na sociedade como no desporto, um dos pilares do desporto e, no caso da justiça não desportiva, um dos pilares da democracia, infelizmente não é. São os recursos, são as reclamações, as hipognações, as investigações incompletas, as investigações mal feitas, as prescrições, enfim, é uma justiça pesada, é uma justiça lenta, cheia de atrapalhadas e, portanto, admito... Mas aqui já não há recurso. Aqui temos o caso das indemnizações, temos o caso do regresso, do alargamento. Isso é outra questão. Não são questões meramente administrativas, são questões, outra vez, jurídicas e vamos ter aí alguma batalha. E, portanto, aquilo que eu gostava, de facto, para o meu país, como cidadão, era que tivéssemos outra justiça mais rápida, menos complicada e que todos os agentes, que ao fim e ao resto se dizem que estão na luta pela verdade, ou seja, os magistrados do Ministério Público, os juízes, os advogados, todos lutam em tese pela descoberta da verdade. Mas não é assim que nós vimos no dia a dia, são recursos, são reclamações, são impugnações, é o atraso sistemático da justiça e casos com anos e anos e não sei como é que este caso vai, de facto, acabar. Mudando de tema, Horácio, agora começando por si, esta notícia que dá conta do Lima que poderá pedir a dupla nacionalidade para eventualmente servir a seleção das Quinas, pode ser uma notícia positiva, pode ser uma boa aquisição, para já é muito hipotética, mas poderá ser uma boa aquisição para a seleção portuguesa, sendo um dos melhores atacantes dos últimos anos, 33 golos marcados, até agora está há três temporadas em Portugal. Olha, eu primeiro acho que não foi o Lima que sequer abordou a situação e de admitir a hipótese de pedir a nacionalidade portuguesa. Foi um jornalista que lhe perguntou e ele respondeu e, curiosamente, nem foi tão afirmativo e bem como devia ser. Eu, para ser coerente, e não é para o jogador ser do Benfica, eu fui sempre contra a presença dos jogadores nacionalizados na seleção. Claro que entendo que, por uma razão, é que não existem critérios claros em relação à forma como os jogadores nacionalizados podem jogar ou não. Ou seja, eu fui sempre contra a convocação, por exemplo, de dois jogadores, do DEC e do Liedson, porque são jogadores que, apesar de terem a nacionalidade portuguesa, não são claramente portugueses. E a prova que não são portugueses é que o DEC já fez o seu percurso europeu e, quando voltou, regressou ao Brasil. Portanto, ele é brasileiro, de gema, de raiz, portanto, não tem nada a ver connosco. O Liedson teve, de facto, cá há muitos anos, mas é a mesma coisa. Também já foi embora, já regressou ao Brasil, agora, por acaso, está cá, porque o Porto a foi buscar, mas vai voltar ao Brasil. E, portanto, eu acho que isto deveria existir. Acima de tudo era um conjunto de critérios muito transparentes, muito claros, acima de tudo, e que nos permitissem, numa primeira análise, chegar à conclusão se este jogador é selecionável ou não. É evidente que um jogador que chega a Portugal com 17 ou 18 anos, sem nenhuma internacionalização, obviamente, e que cá construiu a sua carreira e que, em determinada fase, essa situação se pode colocar, porque constituiu família, muitas vezes não é só pedir a naturalidade portuguesa. É ter também outros ambientes envolventes, não é? É viver aqui... Ter algumas raízes. Ter de criar raízes, é perceber-se, embora isto pareça, para mim, é quase as coisas mais significativas, é perceber-se, quando acabar a carreira, ele não vai de volta para o Brasil. Repare, não é o melhor exemplo porque foi internacional brasileiro, e, portanto, não entra nestas contas. O Mosa, que jogou no Benfica, ele vive em Portugal. Se é porque casou com uma portuguesa, se não é, ele nunca mais voltou ao Brasil. Ou seja, não é o exemplo porque ele foi um grande internacional brasileiro, como sabemos. O que eu acho é que devia existir uma lista de critérios muito definidas, e aquelas que seriam, supostamente, as minhas regras, tenho que admitir que o Lima não encaixa. Agora, se me perguntar, numa visão mais ligeira, se a seleção portuguesa necessitava do Lima, então não necessitava com o Crescendo Ronaldo de um lado e o Nani do outro. Ficámos com um ataque fabuloso, mas eu não vou ceder, não sou contra a naturalização dos jogadores, principalmente com este perfil dos jogadores. Já entendo melhor o Pepe. O Pepe é diferente. O Pepe veio para cá muito novo, e seguramente que o Pepe não regressa ao Brasil, quando acabaram a subcorrer e ficavam a vir em Portugal. Agora, o Deco e o Getson, eu fui sempre contra, 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 até quando eles viam a jogar, achava, e no final dos jogos, quando eles apareciam no flash de interview a falar para a seleção portuguesa, eu ficava incomodado. Não pode ser, isto não pode ser. António. Eu acho que era para o Deco, ser futebólogo do Porto, mas pronto, tudo bem. Essa opção soa, pelo amor de Deus, explica-me-te bem, então. Muito bem. Acho-lhe explicado. Eu aqui tenho uma opinião contrária à do Ernesto, de facto. Do Horácio. Do Horácio. Um jogador pode naturalizar-se português, se obedecer a determinados formalismos. É verdade. Portanto, passa a ser português, sendo português. Português tem todos os direitos e tem todos os deveres de português. Agora, a quem compete decidir, portanto, se ele vai ou não vai à seleção nacional, é o selecionador, se vê que tem bom requisito. Se é indispensável, seleciona. Se não é indispensável, não seleciona. Ninguém levantou o problema do hobby com ele, por exemplo. Não o vi. Mas também ninguém levantou o problema a ninguém. As pessoas apenas transmitiram a sua opinião com o que eu fiz. Mas eu levanto problemas até, eu não posso levantar problemas e ninguém posso opinar. Portanto, julgo que estarmos a meter, segundo as derivadas e terceiras derivadas, mais um requisito da direita, mais um requisito para a esquerda, portanto, nisto, vai levar, de facto, a que uns sejam selecionados por isto e outros não sejam selecionados por aquilo. Portanto, acho que temos que ser, neste aspecto, temos que ser objetivos. Cumpre o formalismo ser português. Cumpre. É português. É bom jogador. É indispensável naquele momento à seleção. É selecionado. Ernesto. Eu aí sou claramente favorável, de facto, a que os jogadores naturalizados joguem. Pode acontecer, de facto, que o Horácio disse. Deu dois casos de jogadores que regressaram ao país de origem. E também, para ser sincero, nunca os vi muito empenhados. Claro. Já não falando dessa parte. Mas foram profissionais. Mas há muitos que também ficaram, e, aliás, já falámos nisso. O Mozart ficou. O Osvaldo Silva, do Sporting, toda a vida ficou cá. O pai do Bruno Alves também cá ficou. O Francis Obicovelo, de facto, cá está e vive e é feliz aqui. E lembro de uma coisa. Quando eu jogava basquete, nos anos 60, o grande salto do basquetebol espanhol, que hoje ganha todos os títulos internacionais, europeus, mundiais, etc., nasceu com a naturalização dos jogadores norte-americanos. Mas aí os espanhóis têm uma coisa boa. É raro o atleta, certo que a naturalidade for, que se naturalize, que não fique em Espanha. É curiosíssimo. Conseguem acolher bem. Conseguem acolher, absorvem a cultura espanhola, passam a gostar mais de Espanha do que os seus próprios países de nascimento. E, de facto, é uma maneira de dar o salto qualitativo de uma modalidade. No caso do Francis Obicovelo, foi muito importante para o atletismo português, na velocidade, nunca tínhamos tido nenhum velocista medalhado. E, como no caso do basquetebol espanhol, foi, de facto, os americanos naturalizarem-se. Isso foi, de facto, um desafio. 20 segundos para cada um agora, porque temos que ir para as notas finais. O que eu queria dizer é que, aquilo que eu disse, é independente de... Já que o indivíduo é bom, portanto, vem a Federação a pressioná-lo para se naturalizar, para ir, de facto, à seleção. Não, isso aí discordo completamente. Portanto, tem que ser uma decisão autónoma do jogador em ser português e depois tem as consequências. A única coisa que eu queria aqui ressalvar, e todos nós nos recordamos, e daí aquela razão mais perentória da minha parte em relação ao facto de não serem selecionáveis, eu creio que todos nós nos lembramos, eu creio que foi no Mundial de 2002, fazendo as contas pelos anos respectivos, nenhum de nós pode ignorar, e isso está na imprensa, que quer o Jardel, quer o Deco, naquele ano estavam declaradamente à espera de serem convocados pelo secolário para ir ao Mundial de 2002, na expectativa de fazerem força com os seus empresários, e todos nós nos lembramos disso. Isso veio nos jornais. E depois de não serem convocados para a seleção do Brasil, é que eles perceberam que nunca seriam. Quando alguém disse, mas jogadores desses cá temos muitos, eles aí viraram-se para a seleção portuguesa. Por isso é que eu não estou... Notas finais, Horácio, 30 segundos. Simplesmente duas, naturalmente já falámos nisso, o regresso do Boa Vista à primeira divisão, e desportivamente também o regresso do Belenenses, e depois também queria felicitar a política de contratações do Benfica, bastante avisada, como se vê, que já comprou dois excelentes jogadores para a próxima época cérebro, já comprou mais um paraguaio, todos jovens, todos com provas dadas, enfim, quase todos a custo de zero, não são todos ao que teve um valor bastante razoável, mas penso que é um bom investimento. Era uma política de contratações destas que o Benfica não teve durante muito tempo, e que agora, de facto, começa a dar cartas e ser até mais eficaz que o próprio Futebol Clube Porto. Ernesto. Eu queria saudar a equipa B de Futebol do Sporting, que tem feito uma campanha fantástica na segunda liga, com uma equipa também muito jovem, com uma média de idade muito baixa, a equipa de júniors também de futebol do Sporting, que na Next Generation Series, que é a Champions dos Júniors, tem feito também uma carreira fantástica, e espero que chegue à final, e fazer votos para que os três candidatos oficiais de campanha eleitoral do Sporting se respeitem mutuamente e respeitem os 106 anos de história do Sporting no Portugal. António. Dois pontos. Primeiro, o efeito e ilusão da comunicação social. Ouço falar no Cardoso como o grande goleador do campeonato, tem 13 golos. Por acaso, com surpresa minha, vi hoje o Mayong e o Éder também têm 13 golos, mas nunca fazem primeiras páginas, nem nada que se pareça, de facto, com isso. E, ao mesmo tempo, também neste aspecto, o Cardoso e o Lima, os dois grandes goleadores, têm 24 golos marcados, só o Jackson do Porto tem 22, portanto, tem praticamente um sozinho, tem tanto como esses dois grandes goleadores. Pensava que era só o seu presidente que tinha a opção do Benfica. Eu próprio também creio que já fui injusto com ele, mas, de facto, está-se a revelar um treinador de grande categoria, de grande classe, e, nos primeiros 50 jogos, é um número, enfim, como outro qualquer, mas ele atingiu-os, é aquele que, depois do Bobby Robson, tem melhor palmarés no futebol do Porto. Uma sinua é notícia, já vê. Bem, meus senhores, muito obrigado pela vossa intervenção. Quanto a si, já sabe, voltamos a entrar em campo dentro de oito dias. Tenha uma boa sorte. Tchau.